2024 vai deixando um gostinho de saudade. Vários atores e cantores super jovens, gente que fez a história do cinema e da TV, e gente que brilhou na música. Confira 105 famosos que partiram em 2024. Bloco Social. Começando. 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 Se inscreva. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí